Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal RogerCrochê. Desde eu peço você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo. Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho que é arroba rogercrochê, vou até deixar o link aqui embaixo na descrição e meu canal novo que é rogervlogs, convido vocês a conhecer também. Bom gente, na videoaula de hoje eu vou estar vindo ensinar o tapete Elvira, que é esse tapete aqui, foi o que eu postei no Instagram e na nossa comunidade. Ele é bem rápido e fácil de fazer, eu usei duas cores para estar fazendo ele, fiz esses quadradinhos aqui para poder dar um detalhe nele, aqui não dá para ver muito no branco, porém dá um destaque esses quadradinhos. Usei a cor branca numeração 6 e o marrom numeração 6. Gente, ele ficou medindo de comprimento 67 cm de comprimento por 46 de largura, ele ficou pesando 306 gramas, tá? Usei a agulha 3,5 e o barbante 6. Vamos para a lista de material. Para estar fazendo nossa peça hoje, gente, eu vou estar usando o barbante vermelho, o barbante d'orta, tá? Numeração 6 e o branco numeração 6 também. Lembrando, gente, se você quiser conhecer o barbante d'orta, eu vou estar deixando aqui embaixo o link da professora Patti Keri, a lojinha dela, tá? Vai lá e garanta o seu, ela vai estar vendendo até o dia 30, tá bom? E eu recomendo, ele é um barbante muito bom de trabalhar, as cores são lindas, ó. É bem forte, viva, ele é bem macio de trabalhar. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link da lojinha dela, tá bom? Então, vai lá e garanta o seu. Eles são numeração 6, vou estar usando a agulha 3,5 e uma tesoura, correto? Então, vamos passo a passo. Então, vamos começar, gente. Eu vou começar com o barbante vermelho, numeração 6 e agulha 3,5. Pra começar, eu vou começar com a minha laçada inicial, que é o Ezinho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui 46 correntinhas. Fiz aqui um cordão com 46 correntinhas. Vou dar a laçada na minha agulha, eu vou voltar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, eu vou subir um ponto alto. Deixando essa alcinha aqui. Vou vir no ponto alto à frente, vou trabalhar um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Assim, vou seguindo adiante, gente. Fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Ó. Fiz um ponto alto para cada correntinha de base, até a última correntinha. Ficou ao todo 40 pontos altos. Aqui, nós vamos fazer a alcinha igual esse lado aqui, ó. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir no pé desse ponto alto aqui, ó. E vou fechar nele aqui com um ponto baixíssimo. Ficou a alcinha igual esse lado. Aqui, eu já pego esse fio aqui, ó. Segura aqui atrás e eu vou arrematar ele aqui, ó. Vou fazer os pontos altos em cima dele. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas que me serve como um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, vou subir um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, vou subir um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, vou subir um ponto alto. E já segurando o fio aqui atrás, ó. Já tô me escondendo ele aqui, ó. Aqui, gente, eu vou seguir adiante fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ter os 40 pontos altos. Então, é uma repetição. Você vai seguir adiante e vai fazer os 40 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui meus 40 pontos altos. Chegou aqui na nossa alcinha, ó. Eu vou vir aqui na nossa alcinha, gente. E aqui eu vou trabalhar 10 pontos altos nela. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos altos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos altos a gente trabalhou na nossa alcinha. Dou a laçada na agulha, eu vou vir em cima desse primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cima dele. Siga adiante agora aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base desse lado aqui, ó. Até ter meus 40 pontos altos. É que vai ser até esse último aqui, ó. Trabalhei aqui desse lado os 40 pontos altos. Chegou aqui na nossa alcinha, a gente vai fazer igual a gente fez esse lado aqui, ó. Vamos entrar nela e fazer aqui nela 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez. Dez pontos altos. Vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, na terceira correntinha, eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Esse lado igual esse aqui, ó. Vou cortar aqui o meu barbante. E agora a gente vai pro branco. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou pegar meu branco. Vou dar aqui, fazer o ezinho, né? Vou vir aqui nesse ponto alto que a gente fechou, ó. Ponto baixíssimo. Vou entrar. Vou puxar aqui meu fio. Vou prender com um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas. Me serve como um ponto alto. Faço mais duas pra poder virar. Então, ficou aqui cinco correntinhas. Dou a laçada na agulha. Vou pular. Um, dois. No terceiro ponto alto, eu vou subir um ponto alto. Siga adiante agora, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ter um grupinho com sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Faço. Uma, duas correntinhas. Pulo. Um, dois. No terceiro ponto alto, subo um ponto alto. Siga adiante fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ter um grupinho de novo com sete pontos altos. Outro grupinho com sete pontos altos. Faço. Uma, duas correntinhas. Pulo. Um, dois. No terceiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Siga adiante fazendo... Outro grupinho com sete pontos altos. Ficou outro grupinho com sete pontos altos. Ficou um quadradinho. Sete pontos altos. 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 E um quadradinho. De quadradinhos ficou um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. E grupinhos com sete pontos altos vai ficar um, dois, três, quatro. Aqui, gente, vai ser da seguinte forma. Tudo que eu fizer de um lado e numa parte oval, você vai fazer a repetição. Você vai fazer na parte oval do lado que eu ensinei. E na parte oval que eu ensinei, você vai fazer do outro. Tá bom? Chegou aqui, ó. Na parte oval. Tem um ponto alto em cima desse primeiro. Eu vou vir no ponto alto à frente, eu vou trabalhar um ponto alto. Ficando aqui dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, eu vou vir no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, um ponto alto. No ponto alto à frente, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto da frente, um ponto alto. E no ponto da frente, um ponto alto. Ficou aqui da seguinte forma a parte oval. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos, separado em cima por uma correntinha, ó. A cada dois pontos altos, a gente fez uma correntinha. Não pula ponto de base, não, só pula em cima a correntinha. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis grupinhos com dois pontos altos. Agora, esse lado aqui, você vai trabalhar igual esse, e essa parte oval, você vai fazer igual essa. É repetição, tá? Só seguir aqui, da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Uma, duas correntinhas, vou pular aqui, um, dois, no terceiro, vou subir um ponto alto. Ó, ficou quadradinho igual esse. Agora, repito sete pontos altos igual esse, e vou seguindo adiante a repetição. Quando chegar aqui pra fechar, volto com vocês. Ó, gente. Seguida, mesma forma, ó. Fiz o outro lado igual esse, e essa parte oval aqui, fiz igual essa aqui, ó. A mesma coisa, tá? Vou fechar aqui junto com vocês. Vou vir nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Aí, fica aqui os dois pontos altos, o grupinho, né, ó. Agora, a gente vai fazer três correntinhas que me serve como um ponto alto, mais duas pra poder virar. Ficou, então, aqui, ao todo cinco correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto alto do grupinho, vou subir um ponto alto. Vou vir no segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou vir no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui, a gente fez três pontos altos, correto? Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer uma correntinha de espaço, e vou pular esse ponto alto à frente. Vou vir no próximo ponto alto, eu vou subir um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó, ficando desta forma. Trabalhamos três pontos altos, fizemos uma correntinha, pulamos um ponto alto de base. Viemos para os três pontos altos à frente, trabalhamos um ponto alto para cada um. Deixando aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó. Agora, a gente, pra ir de um pro outro, sempre vai ser duas correntinhas de espaço. Venho em cima do primeiro ponto alto, subo um ponto alto. Venho no do próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, pulo um ponto alto, venho no próximo, subo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó. Repetição. Então, dessa forma, a gente faz nesses quatro grupinhos com sete pontos altos. Vou fazer nesses outros dois aqui. Ó, fiz aqui, ó. Tá vendo? O mesmo que eu fiz nesses dois, eu fiz nesses outros. Separado por duas correntinhas, ó. Agora, venho aqui, faço uma, duas correntinhas, vou vir pra parte oval. Aí, aqui tá o grupinho com dois pontos altos. Em cima do primeiro, eu trabalho um ponto alto. Em cima do segundo, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo. Em cima do primeiro, eu trabalho um ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, eu trabalho um ponto alto. E venho em cima do segundo, eu trabalho um ponto alto. Ficando aqui, o aumento, ó. O aumento desse, esse primeiro grupinho, vai ser sempre no último aqui, ó. O aumento. Um ponto alto pra cada um, e sempre no último, vai ser um. E nesses quatro aqui, ó. É dessa forma aqui, ó. Sempre uma correntinha de espaço, venho em cima do primeiro, eu trabalho um ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, eu trabalho um ponto alto. E venho em cima do segundo, eu trabalho um ponto alto. Ó, esses quatro sempre serão iguais. E esse último aqui, vai ser igual a esse primeiro. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo, trabalho um ponto alto em cima dele. Trabalho um ponto no meio, entre um e outro. Trabalho um em cima do segundo. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo, em cima do primeiro. Venho no meio, entre um e outro. E venho em cima do segundo. Uma correntinha de espaço. O último é igual esse. O aumento, ó, vai ser no primeiro. Em cima do primeiro, trabalho dois pontos altos. Um e dois. E já em cima daqui do próximo, um ponto alto. Ficando desta forma. Agora, esse lado aqui, você vai fazer igual esse. E essa parte oval, igual essa. Vou dar a volta. Quando for pra fechar aqui, volto com vocês. Dei a volta toda. Fiz aqui desse lado. E fiz a parte oval igual a outra. Vou fechar junto com vocês. Coloquei um barbanho... Um... Um pano preto aqui, gente. Pra vocês poderem enxergar bem o... O ponto com o branco. Porque a mesa é branca e com o branco não tá dando pra ver. Mas agora ficou mais visível, né? Então, vamos fechar aqui junto. Fiz uma correntinha de espaço. Vou vir em cima desse primeiro. Trabalho dois pontos altos em cima dele. Um... E dois. Venho no ponto alto à frente. Na terceira correntinha, eu entro... E fecho com um ponto baixíssimo. Subo aqui. Uma, duas, três correntinhas que me servem como um ponto alto. Faço mais duas pra poder virar. Ficando cinco correntinhas. Dou a laçada. Venho em cima do ponto alto à frente. Trabalho um ponto alto. Venho em cima do ponto alto à frente. Trabalho um ponto alto. Venho em cima do ponto alto à frente. Trabalho um ponto alto. Aí, aqui, onde tem essa uma correntinha de espaço, venho nela, dentro dela, e coloco um ponto alto. Venho no ponto alto à frente. Trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente. Trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente. Trabalho um ponto alto. Trabalhei os sete pontos altos. Ficou aqui um quadradinho, ó. Tá vendo? Pra ir de um pro outro, sempre eu faço uma, duas correntinhas. Repito aqui. Venho em cima desse ponto alto, trabalho um ponto alto. Venho em cima do próximo, trabalho um ponto alto. Em cima do próximo, trabalho um ponto alto. Aonde tem essa uma correntinha de espaço, eu entro dentro e trabalho um ponto alto. Venho nos pontos altos à frente, trabalho um para cada um, ó. Assim, fica aqui o grupinho com sete pontos altos de novo. Aí, já formo o quadradinho. Tá vendo? Faço dessa forma nesses outros dois aqui. Ó, afirmo os outros dois. Vamos pra parte oval. Uma, duas correntinhas. Vou vir em cima do primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Vou vir em cima do segundo e vou trabalhar um ponto alto. Vou vir em cima do terceiro e vou trabalhar dois pontos altos. Um, volto e faço mais um ponto alto. Dois pontos altos. Lembrando, esse e esse último são iguais. Esses quatro aqui são diferentes. Uma correntinha de espaço. Vou vir em cima desse primeiro, trabalho um ponto alto em cima dele. Venho no meio, entre um e outro, faço um ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, subo um ponto alto. E venho no último, em cima dele eu trabalho um ponto alto. Ó. Você faz dessa forma aqui nesses quatro. E esse aqui é igual esse. Fiz esses quatro igual. Agora, esse último é igual esse primeiro. Uma correntinha de espaço. Vem em cima do primeiro, trabalho dois pontos altos. Um. E dois. Aí, venho nos pontos altos da frente, trabalho um ponto alto para cada um. Ficando assim. Agora, esse lado aqui, você vai trabalhar igual esse e essa parte oval igual essa. Quando for pra fechar aqui, volto com vocês. Dei a volta, ó. Fiz desse lado, fiz a parte oval igual essa. Vamos fechar aqui junto. Uma correntinha de espaço, venho em cima desse primeiro, trabalho dois pontos altos em cima dele. Um e dois. Venho nesse ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho nesse primeiro ponto alto na terceira correntinha, eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Subo aqui agora. A gente tem que ficou já um quadradinho montado, né, ó. Agora, tem que separar um do outro pra começar os próximos quadradinhos. Então, aqui eu vou subir três correntinhas que me serve como um ponto alto. Faço mais duas pra poder virar. Ficando cinco correntinhas. Dou a laçada. Vem em cima do primeiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Ó. Chegou aqui pra ir de um pro outro, é... Mantém a sequência, ó. Duas correntinhas. Pula esse espaço, vem em cima do primeiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esses dois, venho no terceiro, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esses dois, venho no terceiro, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esse espaço, vem em cima desse primeiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esses dois, venho no terceiro, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esses dois, venho no terceiro, eu subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho em cima desse primeiro, subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esses dois, venho no terceiro, subo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pra esse primeiro ponto alto do parte oval, subo um ponto alto. Ó. Fica dessa forma. Uma carreira só de quadradinhos. Porque aí agora, quando a gente dá a volta toda, a gente vai começar a próxima carreira. Vai ficar separadinho, ó. Os quadradinhos. Aqui, aí vai o próximo. Fizemos uma carreira, aí o próximo. Entendeu? Chegou na parte oval? É a sequência sempre a mesma. Sempre a mesma, tá? Esse daqui e esse são sempre da mesma forma. E esses quatro, o aumento é da mesma forma. Ó. Cheguei, fiz um em cima do primeiro, vou fazer um em cima do segundo. Faço um em cima do terceiro. E faço dois em cima do último, ó. Um. Volto e faço mais um. Sempre. Em todas as carreiras que você der, esse primeiro, você vai caminhar um ponto alto pra cada um. E no último, você trabalha dois pontos altos em cima. O aumento. Tá? Esses quatro aqui, ó. O aumento sempre vai ser da mesma forma. Eu faço uma correntinha de espaço sempre de um pro outro. Eu vou vir em cima do primeiro, eu trabalho um ponto alto. Eu vou vir no meio, entre um e outro, no meio e trabalho um ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, trabalho um ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, trabalho um ponto alto. E venho em cima do último, trabalho um ponto alto em cima dele, ó. Tá vendo? Em cima dele. Você faz dessa forma esses quatro em todas as carreiras que você for fazendo. O tamanho que você quiser fazer nele, você faz assim, os aumentos aqui nesses quatro. Aí, eu vou fazer esses quatro aqui. Fiz esses quatro igual, agora esse último é sempre igual esse daqui. Uma correntinha de espaço, vem em cima do primeiro, trabalho dois pontos altos em cima dele. Um e dois. Vendo os pontos altos à frente, trabalho um para cada um. Um em cima de cada um, ó. Tá vendo? Assim fica os aumentos. Ó. Agora, esse lado aqui, você vai fazer os quadradinhos. Essa parte oval, você vai fazer igual essa aqui. Essa parte oval, você vai fazer igual essa aqui. Quando for pra fechar aqui, volto com vocês. Fiz os quadradinhos desse lado, fiz essa parte oval igual essa. Vou fechar aqui junto com vocês. Vou vir nesse primeiro ponto alto na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai ser sequência. A gente vai fazer outros quadradinhos. Sempre aqui, ó, vai ter que ter duas correntinhas de espaço pra começar os quadradinhos, ó. Pra ficar aqui, ó. Esses quadradinhos aqui sempre vai ser duas correntinhas. Então, eu começo aqui fazendo uma, duas, três correntinhas que me serve como ponto alto. Faço mais duas pra virar. Venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Ó, sempre vai ficar os quadradinhos aqui, ó. Aqui, agora, a gente caminha dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. Um ponto alto em cima desse ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. Um e dois. Venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Ficou aqui sete pontos altos, ó. O mesmo que os de baixo. Que a gente tá começando outro quadradinho. Pra ir de um pro outro, sempre é uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente, subo um ponto alto. Aí, faço a mesma sequência. Venho aqui dentro, quadradinho, dois pontos altos. Um e dois. Venho em cima do ponto alto, trabalho um ponto alto em cima dele. Venho dentro do quadradinho, trabalho dois pontos altos. Um e dois. Venho em cima do ponto alto e trabalho um ponto alto. Ó. Sete pontos altos. Você faz assim adiante, gente, nos próximos, tá? Agora, gente, vai ser repetição. Então, como vai funcionar? Você vai seguir adiante. Na parte oval, o aumento vai ser sempre da mesma forma, tá? Lembrando, esse daqui, o aumento é no último. Esses quatro aqui são da mesma forma o aumento. E esse último aqui é igual a esse. Tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro lado. Tá bom? Agora, você vai decidir o tamanho que você quer o seu tapete. Eu vou fazer aqui, a gente tá começando mais outro quadradinho. Agora, você vai seguir esse mesmo quadradinho aqui, ó. Tá vendo essa primeira carreira de sete pontos altos, ó. Duas correntinhas, sete. É esse aqui agora, ó. Que a gente tá começando. Aí, eu vou fazer mais um quadradinho. Você fez o quadradinho, que são essas três carreiras aqui, ó. Que são as três carreiras. Você faz uma carreira só de quadradinhos. E começa mais o outro quadrado. O outro desenhozinho, tá? E aí, toda vez que for na parte oval, o aumento vai ser da mesma forma. E lembrando, sempre vai ficar aqui esse espaço, ó. Que são as duas correntinhas, tá? Eu vou fazer ao todo aqui de quadradinhos. Aqui, ó. Vou seguir o mesmo tamanho desse meu outro aqui, ó. Ao todo aqui de quadradinhos, ó. Tá vendo, ó? Fizemos um junto. Fizemos um junto. E aí, eu tô começando o segundo. Ao todo, eu vou fazer três, ó. Tá vendo, ó? Um, dois, três. Então, agora, ó. Tô fazendo essa carreira aqui, ó. Aí, eu vou fazer esse desenho, o segundo. E depois, eu vou fazer o terceiro. Tá? E aí, aqui o aumento, ó. Da parte oval, é da mesma forma. Mantenha os aumentos. Do mesmo jeito que a gente fez esse começo. Você vai fazendo até o final. Tá bom? Se você quiser ele maior, gente, você vai continuando. Ah, Roger, tá pequeno. Eu quero ele maior. Então, fez aqui o terceiro quadradinho. Você continua a sequência. Faz mais um. Tá pequeno ainda? Faz mais um. Entendeu? Só que com esses três quadradinhos aqui que eu fiz. Esses três desenhos. Ao todo, ele ficou medindo 46 de largura por 67 de comprimento. Então, ele tá num tamanho ótimo, gente. Ele tá num tamanho muito bom. Mas, muita gente pode achar pequeno, né? Então, segue a sequência. Faz mais um quadradinho. Fez os três quadradinhos. Chegou aqui, faz uma carreira só de quadradinhos assim fechado, ó. De ponto altos. Tá vendo? Que são os quadradinhos, ó. E faz mais um quadradinho. Entendeu? Vou seguir agora adiante pra ter aqui o meu grupo com três quadradinho. Três desenhos de quadradinho. E volto com vocês. Tá bom? Ó, gente. Fiz a sequência aqui, ó. Né? Porque era pra repetir os quadradinhos. Eu fiz, ó. Três desenhos de quadradinho, ó. E o aumento aqui da parte oval. Do mesmo forma que eu ensinei esse começo, era vocês fazerem os aumentos nos próximos, ó. O último aqui, ele acabou, ó. O último aqui, ó. Com quantos pontos altos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos altos acabou o aumento aqui nessa parte, ó. Cada um tem doze pontos altos. Então, dois lados, correto. E, ó. Fizemos três desenhos de quadradinho. Que era repetição, igual eu falei pra vocês. No caso, se você quiser ele maior, você continua. Vai fazendo, agora faz aqui uma carreira só de quadradinhos, né? Que é assim, ó. Esses quadradinhos que eu falo. Que é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, né? E aí, continua a sequência pra fazer outros desenhos de quadradinho. Mas eu vou fazer só três mesmo, ó. Agora, a gente vai trocar a cor. Fechei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou cortar e vou passar pro vermelho. Vou cortar aqui o branco. E vou prender aqui. Agora, a gente vai voltar com o vermelho. Vou dar aqui minha laçada inicial, que é o ezinho, ó. Pego aqui meu tapete. Venho em cima desse ponto alto aqui mesmo, ó. Que a gente fechou. Venho em cima dele. Puxo o meu barbante vermelho. E prendo aqui com ponto baixo. Subo mais duas correntinhas, me serve como um ponto alto. Dou a laçada, vou vir, já vou segurando os fios aqui atrás pra arrematar, ó. Já vou segurando com o dedo aqui, ó. Vou vir dentro do quadradinho, coloco dois pontos altos. Um. E dois. Vou vir aqui em cima desses sete pontos altos, trabalho um ponto alto para cada um. Pera aí, deixa eu segurar aqui atrás, que tá prendendo. Ó. Vou trabalhar um ponto alto para cada um desses sete pontos altos da frente. Trabalhei um ponto alto para cada um. Chegou no quadradinho, vou entrar aqui dentro, trabalho dois pontos altos. Um. E dois. Venho nos sete pontos altos à frente, trabalho um ponto alto para cada um. As próximas duas carreiras que a gente vai fazer vai ser só de pontos altos fechados. Aqui você vai caminhando dessa forma, tá? A cada ponto alto você coloca um ponto alto em cima e a cada quadradinho você coloca dois pontos altos dentro. Vou fazer essa parte oval, essa parte do lado, quando chegar aqui na parte oval eu volto com vocês. Ó. Trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, dentro do quadradinho coloquei dois pontos altos. Chegou na parte oval. Aqui nesses doze pontos altos à frente, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, ó. Vou trabalhar então aqui doze pontos altos, um em cima de cada um. Ó. Trabalhei um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, ficou doze pontos altos. O aumento, gente, vai ser aonde tem essa uma correntinha de espaço de um grupo para o outro, ó. Eu entro aqui onde tem essa uma correntinha de espaço e aqui eu coloco dois pontos altos. Um. E dois. Tá vendo? Não vai ter aumento nos grupos. E sim, dentro dessa onde tem essa correntinha, eu vou colocar dois pontos altos. Chegou aqui nos próximos doze pontos altos, eu vou vir trabalhar um ponto alto para cada um, ó. Que, no caso, vai ser os doze pontos altos. Trabalhei os doze pontos altos, chego onde tem uma correntinha de espaço, entro dentro e faço dois pontos altos. Um e dois. E siga adiante nos próximos pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um. Então, ficou da seguinte forma. Do lado, você vai caminhar um ponto alto em cima de cada ponto. Dentro do quadradinho, você coloca dois pontos altos. Chegou na parte oval, você faz um ponto alto para cada ponto de base. É onde tem essa uma correntinha de espaço, ó. Nas partes ovais, ó. Tá vendo? Ó. Você vai colocar dois pontos altos dentro. Então, vai valer pra esse mesmo lado aqui, ó. Tá? Aonde tem essa uma correntinha de espaço aqui, ó. Nas partes ovais, você entra dentro e coloca dois pontos altos. E onde tem os pontos altos aqui, os doze, você trabalha um ponto alto para cada um. E esse lado aqui, você vai fazer igual o outro, tá? Vou dar a volta toda. Quando chegar aqui pra fechar, volto com vocês. Dei a volta toda, ó. Certo? Agora, vou fechar aqui junto com vocês. Vamos começar a próxima carreira. Vou vir nesse primeiro ponto alto na terceira correntinha. Eu entre e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas que me serve como um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. E assim, vou seguir adiante, gente. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui vai ser uma repetição. Vai ser mais uma carreira só de pontos altos fechados, ó. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. No caso, não vai ter aumento aqui essa carreira, tá? Igual essa primeira vermelha teve os aumentos aqui nessa uma correntinha, né? Ó, nas partes ovais. Só que aqui não vai ter. Você vai vir fazendo uma correntinha para cada um. Chegou aqui na parte oval, vai continuar fazendo um ponto alto para cada um. Perdão. Vai ser um ponto alto para cada um. Correto? Não tem segredo, não tem aumento. Vou dar a volta toda fazendo um ponto alto para cada um. Quando chegar aqui, pra fechar a volta com vocês, pra nós começar a próxima carreira. Ó, gente, dei a volta toda só de pontos altos, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fechar aqui junto com vocês. Vamos começar a próxima carreira. Vem aqui nesse primeiro ponto alto. Na terceira correntinha, eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas que me serve como um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, subo um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto. E venho no próximo um ponto alto. Ficou aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro ponto alto eu subo um ponto alto. Siga adiante agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base, para ficar mais sete pontos altos. Outro grupinho, né? Com sete pontos altos, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro subo um ponto alto. Siga adiante aqui fazendo mais sete pontos altos. Então, essa carreira, gente, vai funcionar da seguinte forma. Você vai fazer a cada sete pontos altos, você vai fazer duas correntinhas e vai pular dois pontos de base. Então, vai ficar assim, grupinhos com sete pontos altos. Aqui, a gente tá fazendo nosso terceiro grupinho. Deixa eu ver. Quatro pontos altos. Cinco. Seis. E sete. Ó, fizemos aqui três grupinhos já com sete pontos altos. Ao todo, você vai fazer vinte e cinco. Porque os dois últimos grupinhos a gente vai fazer diferente. Tá bom? Então, faça aí vinte e cinco grupinhos de sete pontos altos, separado por duas correntinhas. Aqui, a gente já fez três. Falta mais vinte e dois. Vou fazer aqui meus vinte e cinco grupinhos e volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui os grupinhos com sete pontos altos. Pulando, fazendo duas correntinhas e pulando dois pontos altos de base. Ao todo, fiz aqui vinte e cinco grupinhos com sete pontos altos. Os dois últimos vai ser diferente. Sobrou esse espaço aqui, ó. Tá? Ficou vinte e cinco grupinhos com esse daqui. Agora, a gente vai fazer os dois últimos pra ficar vinte e sete. Eu faço as duas correntinhas normal. Vou pular um, dois, na terceira correntinha. No terceiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Eu vou voltar nesse mesmo ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. Ficando dois pontos altos juntos. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. E venho no da frente, trabalho um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontos altos juntos. Um e dois. Então, ficou aqui sete pontos altos. A única diferença que ficou dos outros é que ficou dois pontos altos juntos, três sozinhos e dois pontos altos juntos. Aí, vamos pro próximo. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro ponto alto, eu subo um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto alto, eu faço mais um. Pra ficar dois pontos altos juntos. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Venho no da frente, trabalho um ponto alto. E venho no próximo e trabalho um ponto alto. Ficou três pontos altos sozinho. Já no próximo, eu trabalho dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficando aqui outro grupinho com sete. Então, ao todo, a gente fez vinte e cinco grupinhos, né? Aí, mais dois, que a gente fez agora, vinte e sete. Faço aqui... Uma, duas correntinhas. Sobrou dois pontos altos de base. Pulo esses dois. Venho nesse primeiro ponto alto na terceira correntinha. Eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Ficando desta forma. Agora, seguindo sequência. São sete pontos altos. Eu vou caminhar nesses três pontos altos aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Ó. No quarto, eu venho nele. E faço um ponto baixíssimo. Em cima, faço um ponto baixo. Então, não vou trabalhar nem os três primeiro e nem os três último. A partir do quarto, eu fiz um ponto baixo. Esse ponto baixo já me serve como uma correntinha. Dou a laçada na minha agulha. Vou vir dentro do quadradinho e vou fazer um leque. Que serão aqui... Peraí que ficou muito largo aqui. Que serão aqui, três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Pra fechar o leque. Um. Dois. E três. Ó. Ficou um leque. Faço. Uma correntinha de espaço. Vou pular esses três pontos altos da frente. Vou vir em cima do quarto. E vou trabalhar um ponto baixo em cima dele. Dou a laçada na agulha. Vou pular. Vou fazer uma correntinha, né? Vou pular esses três pontos altos. Vou vir dentro do quadradinho. Aqui eu trabalho outro leque. Que serão três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço. Uma correntinha de espaço. Vou pular esses três pontos altos. Venho no quarto. Faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Pulo esses três. Vou vir dentro do quadradinho. Um leque. Vai ser dessa forma, gente. A volta dele toda. Mas vai ter uma mudança. A mudança. Nos primeiros cinco quadradinhos. Que é a parte do lado do nosso tapete, ó. A parte do lado. A gente fez uma correntinha de espaço, ó. De um pro outro, ó. Fiz o leque. Uma correntinha. Vim no quarto ponto alto. Fiz um ponto baixo. Uma correntinha. Fiz o leque. Uma correntinha. Fiz um ponto baixo. No quarto ponto alto. Uma correntinha. Fiz o leque. Nos primeiros, ó. Cinco quadradinhos. A gente coloca de espaço. Uma correntinha. Tá? Ó. Uma correntinha a cada lado. Chegou aqui na parte oval. Esses quadradinhos aqui. Todos esses quadradinhos da parte oval, ó. Aqui ao todo vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esses sete quadradinhos da parte oval, tanto desse lado como desse lado, você vai fazer da seguinte forma. Em vez de fazer só uma correntinha, você faz duas correntinhas. Deu a laçada, vai vir dentro do quadradinho aqui e vai fazer o leque. Que são três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma, duas correntinhas. Pula esses três pontos altos, venho no quarto, em cima dele eu trabalho um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho dentro do quadradinho e trabalho o leque. Vai ser desta forma, gente, a volta toda. A única coisa que muda aqui é a correntinha de espaço. Porque o leque é a mesma coisa dentro dos quadradinhos. Que no caso é três pontos altos, uma correntinha de espaço e três pontos altos. Deixa eu terminar aqui. Uma, duas correntinhas, venho no quarto ponto alto, subo um ponto baixo. Tá vendo? A mesma coisa, tanto do lado, o jeito, o leque, ó. A única coisa que muda aqui é o quê? Na parte do lado do nosso tapete é uma correntinha de espaço de cada lado. Uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro. E na parte oval do nosso tapete, tanto desse lado como desse lado aqui, você coloca aqui, de um leque pro outro, duas correntinhas. Duas correntinhas em cada lado. Correto? Vou dar a volta toda, a volta com vocês pra nós ir pra última carreira. Ó, gente. Dei a volta toda no nosso tapete. Agora, a gente vai pra última carreira. Então, vamos lá. Fiz aqui o último leque. Faço aqui uma correntinha de espaço. Vou vir naquele primeiro ponto baixo que a gente fez, ó. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha pra dar a altura, dou a laçada, vou vir aqui no leque. Nos três primeiros pontos altos desse leque, trabalho um ponto alto para cada um, ó. Um no primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. Vou vir dentro, no meio do leque, ó. Vou entrar aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, fecho um picô. Dou a laçada. Volto aqui dentro. Faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Dou a laçada na agulha. Venho nos três pontos altos à frente. Trabalho um ponto alto para cada um, ó. Pra ir de um pro outro, você vai fazer uma correntinha de espaço. Vai vir no ponto baixo à frente. Vou entrar nele e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha de espaço. Eu vou vir pro próximo leque. Nos três primeiros pontos altos à frente, trabalho um ponto alto para cada um, ó. Um no primeiro. Um no segundo. Um no terceiro. Vou vir aqui no meio do leque, ó. Dou a laçada. Entro aqui e faço dois pontos altos. Um. E dois. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira. Fecho um picô. Dou a laçada. Volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Venho nos três pontos altos à frente. Trabalho um ponto alto para cada um, ó. Vamos pro próximo. Uma correntinha de espaço. Venho nesse ponto baixo. Eu entrei. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo leque. Dessa forma, gente, a gente vai dar a volta no nosso tapete todo, ó. Essa é a parte final, ó. Tá vendo? No caso... Deixa eu explicar. Você tá vendo que aqui a gente tá colocando uma correntinha de espaço ainda, né? Aí, no ponto baixo, a gente prende com um ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha. Vamos pro próximo leque. Trabalhamos. Fazemos uma correntinha. Vem pro ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Então, você reparou que do lado a gente manteve uma correntinha de espaço. Correto? Quando chegar aqui na parte oval, você vai fazer duas correntinhas de espaço ainda, tá? Então, você vai repetir dessa forma aqui que a gente fez, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Dois pontos altos no meio do leque. Três correntinhas. Fecho na primeira. Ficou um picô. Faço mais dois pontos altos. Dentro. Caminho mais três pontos altos. Um para cada ponto de base. Entendeu? Você vai fazer nele todinho dessa forma. A única coisa que vai mudar é na partes ovais. Que você vai manter as duas correntinhas de espaço. Entendeu? Mas aí, chegou aqui na parte oval, você faça igual esse daqui que eu ensinei, ó. Esses daqui, ó. Na parte oval também. Um ponto alto para cada um. Vem no meio do leque. Trabalha dois pontos altos. Faz um picô. Mais dois pontos altos. Vem nos três pontos altos. Trabalha um ponto alto para cada um. Duas correntinhas. Vem no ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vem pro próximo. Correto? Então, você segue adiante fazendo aí esse pico final, tá? Que eu vou dar a volta no meu todo e volto com o nosso tapete pronto. Lembrando... Eu sei que às vezes eu repito muito. Mas é pra não ficar dúvida. Na parte do lado, esse esquadradinho do lado, é uma correntinha de espaço, ó. E na parte oval, é duas correntinhas de espaço. O resto é o mesmo esquema. Os pontos onde vão ficar e a quantidade. Tá bom? Dou a volta toda, volto com ele pronto. Termino o seco, eu vou terminar o meu. Ó, gente. Tapete concluído. Nosso tapete, eu vira. Dei a volta toda. Lembrando, na parte oval, sempre duas correntinhas de espaço. E na parte do lado, uma só correntinha. O bom é que não dá pra ver muito, mas o quadradinho, gente, quando você colocar no chão... Ou numa superfície que não seja branca, vai ficar mais visível esse quadradinho. Tá bom? Ó. Ele é bem rápido, fácil de fazer e simples. Essas duas cor, dá o destaque nele, ó. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Você que não deixou o like, deixa o like. Vai ajudar muita gente. Compartilha nosso canal. Se inscreve, você que não é inscrito. Tá bom? Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.